Hi everyone! I'm Elsa Silva. Olá, estudantes! Eu sou Elsa Silva. I'm an English teacher. Eu sou sua professora de inglês. How are you? Como vocês estão? I hope you're very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our second English class. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês. Ok, let's go! E hoje, o que vamos estudar? O tema de nossa aula é English Words Around Us. O inglês ao redor de nós. E o foco são nas Transparent Words, nas palavras cognatas ou palavras transparentes. Mas antes de começarmos a discutir o tema de nossa aula de hoje, eu quero dizer para vocês a minha descrição. Eu sou parda, de cabelos crespos, tamanho médio e ondulados. Os meus olhos também são castanhos, como meus cabelos, e eu uso óculos, com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha, com saia preta e branca. E ao meu lado, nós temos a intérprete Cristiane Reis. Convido vocês a fazer esse passeio maravilhoso pelas palavras da língua inglesa que estão inseridas em nosso contexto. Estão inseridas em nossa língua. Vamos lá, juntos? O que vamos aprender hoje? O que vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a construir e ampliar o nosso repertório lexical, ou seja, o nosso conjunto de palavras da língua inglesa, relativo ao contexto social cultural em que vocês vivem, para interação em classe, conforme a complexidade dos vocábulos. Além disso, nós vamos explorar vocábulos orais e recursos linguísticos, segundo associações do contexto exposto e palavras cognatas. Ok? É claro que antes de começarmos a nossa aula, propriamente dita, é importante organizar o caderno de inglês. Escreva aí no seu caderno o cabeçalho. Coloque school, o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora. Ok? Abaixo do cabeçalho, coloque o tema, then, English, words around us. Então nós vamos hoje estudar, como eu já disse antes, as palavras no inglês que estão ao nosso redor. Não se esqueçam daquelas dicas que eu dei de organização das atividades. Se você vai realizar atividade de classe, você pode colocar o título Class Equality Science. Se você for realizar atividade de casa, How do you work? E aquelas dúvidas, dúvidas, que surgem, que surgem e que é muito natural quando nós estamos estudando e aprendendo, escreva sempre no seu caderno, para na primeira oportunidade você tirar com a sua professora ou seu professor. Ok? Let's go! Primeiro, escreva no seu caderno este questionamento, porque ele irá direcionar a nossa aula. Como nós podemos melhorar, desenvolver a nossa habilidade de compreender textos em inglês? São essas dicas que eu vou passar para vocês hoje. Às vezes, quando a gente olha um texto em inglês, bate um desespero, não é? Você olha assim, ai meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas hoje eu vou te mostrar alguns caminhos, alguns direcionamentos que você pode tomar, para que ao se deparar com o texto em inglês, você consiga compreendê-lo melhor. Let's go! Vamos começar a aula de hoje praticando o lesson. Lembrem que a prática do lesson é importante para você aprender qualquer língua. Ok? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Vou compartilhar com vocês aqui o Google Tradutor, que é uma dica que eu sempre estou passando para vocês em nossas aulas, que é uma ferramenta que nos auxilia tanto na tradução das palavras do inglês para a nossa língua, quanto na prática do lesson. A gente precisa ouvir a língua inglesa para gradativamente desenvolver a habilidade de entender quando as pessoas conversam com a gente usando esse idioma. Ok. Let's go! Listen, please. Ouçam, por favor. Celebrate diversity. One of the most fascinating aspects about the world is the great diversity that exists among people. So, we need to understand that human beings are indeed very different. And we need to understand exactly what these differences are, so that we can see how such diversity can be enriching. Our neighborhood may be composed of people from different backgrounds with different traditions, beliefs and lifestyles. Our classmates may represent a variety of nationalities. When we learn about diversity, we can broaden our horizons, open ourselves up to new possibilities and find there are many choices and opportunities in life. Ok. Então, esse texto, Celebrate Diversary, ele trata da diversidade, do quanto a gente deve comemorar a diversidade. E ele nos diz que um dos aspectos mais fascinantes do mundo é a grande diversidade que existe entre as pessoas. Portanto, precisamos entender que os seres humanos são realmente muito diferentes. E precisamos entender exatamente quais são essas diferenças, para que possamos ver como essa diversidade pode ser enriquecedora. Nossa vizinhança pode ser composta por pessoas de diferentes origens, com diferentes tradições, crenças e estilos de vida. Nossos colegas de classe também representam uma variedade de nacionalidades. Quando aprendemos sobre a diversidade, podemos ampliar nossos horizontes, nos abrir para novas possibilidades e descobrir que existem muitas opções e oportunidades na vida. Então, queridos alunos, nós escolhemos esse texto justamente para contextualizar a nossa aula de hoje, para tratarmos um pouco mais sobre a importância de nós compreendermos a diversidade que é muito natural entre nós. Como nós vimos na aula anterior, nós somos naturalmente diferentes em muitos aspectos, como o próprio texto diz. Nossas famílias têm formatos diferentes, a nossa educação, as nossas crenças, a maneira como a gente se alimenta, a nossa cultura, a nossa história e a língua que falamos. E compreender e saber lidar com essas diferenças nos abre as portas para infinitas possibilidades. Ok? Agora eu quero que vocês visualizem esse texto e observem que nele eu destaquei algumas palavras de cor vermelha. Por que será que eu destaquei essas palavras? Observem bem. Expects, diversity, exists, human, different, differences, diversity, novamente. E algumas palavras estão repetidas no texto. Possibilities, traditions, opportunities. Justamente porque vocês devem ter percebido que essas palavras, elas se parecem com palavras de nossa língua. E elas são chamadas de transparent words. Ou seja, são palavras transparentes ou cognatas. E o que são essas palavras cognatas? São palavras da nossa língua que ao olharmos para elas, a gente logo consegue fazer uma associação com o nosso vocabulário. E imediatamente a gente consegue traduzir. Então eu convido vocês agora para fazer essa atividade, que eu vou espelhar, transparente words, para a gente perceber um pouco mais como essas palavras estão inseridas em nosso contexto vocabulário. Ok? Let's go. Just a moment to play. Só um minutinho, por favor. Lembrando que essa atividade, ela está disponível para que vocês possam fazê-la várias vezes para praticar o seu inglês. E o link ficará descrito no vídeo, no nosso canal da Seduc no YouTube, abaixo do vídeo no campo comentários. Ok? Não perca a oportunidade de praticar o seu inglês. Let's go. Vejam que aqui eu tenho várias palavras da língua inglesa, inclusive algumas delas estavam no texto que eu pedi para vocês observarem. E nós agora vamos fazer a associação para o significado desta palavra em nosso idioma. Human. Esta palavra se parece com... Vejamos. Humano. Observem que as palavras cognatas, às vezes, ela é escrita de maneira igual ou um pouco diferente da nossa língua. Como no caso aqui da palavra humano, observem que ela só perdeu a vogal. Ok? Let's go. Existe. Aqui você precisa puxar, arrastar e segurar. Ok? Diversidade. Olha aqui. Elephant. Elephant. Ajudem aí a prova, por favor. Opportunity. Oportunidade. Honest. Honesto. Possibility. Possibilidade. Great. Garagem. Aspect. Aspecto. Banana. Observem a palavra banana, se escreve da mesma maneira. Diferença. 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 Ou diferença. Porque nós temos different, que é diferente. Represent. Onde está? Aqui. Representar. Telefone. Telefone. Moment. Momento. Tradition. Tradição. And different, como eu já disse antes, diferente. Ok? Então, vejamos aqui. Vamos enviar as respostas. E elas estão corretas. Ok, students. Vocês sabem que nessa atividade interativa, você tem depois a possibilidade de visualizar as respostas corretas, caso alguma, você não consiga acertar. Vejam aqui. Ele te oferece o resultado da pontuação, o tempo que você gastou para realizar a atividade. E aqui você pode exibir as respostas novamente e praticar um pouco mais. Ok? Então, vamos juntos continuar esta viagem por este universo de palavras do nosso idioma, que são parecidas com palavras da língua inglesa e vice-versa. Ok? Let's go! Aqui trago para vocês, associado ao que nós acabamos de aprender, as estratégias de leitura. Ao nos depararmos com o texto em inglês, não vamos nos assustar. Vamos utilizar as estratégias de leitura para que elas possam nos ajudar a compreender os textos em inglês. Ok? Primeiro, ao se deparar com o texto em inglês, você vai fazer a leitura do título. Você vai relacionar o título aos seus conhecimentos sobre o tema. E depois você vai levantar hipóteses sobre o conteúdo do texto. Então, por exemplo, no texto que nós acabamos de visualizar, Celebrate Diversity seria comemorar a diversidade. Então, você deve se questionar. O que é a diversidade para mim? O texto fala que nós devemos comemorar essa diversidade. Como é que eu posso comemorar a diversidade? Ora, se é para comemorar, é porque a diversidade é algo importante. Por que a diversidade é importante? Então, a primeira leitura que você tem que fazer é esta, do título. Ok? Levantando hipóteses sobre o que será, sobre o que será que trata o texto. Logo depois, se o texto, porque geralmente os textos apresentam imagens, Então, se nesse texto tiver imagens, o que é que você deve fazer? Fazer também a leitura das imagens. E essa leitura que você vai realizar, você vai associar a primeira compreensão que você teve do título. Logo depois, você vai selecionar as palavras que você já conhece, Porque eu sei que você já tem um vocabulário da língua inglesa que você vem acumulando ao longo do seu tempo de estudo. O próximo passo é observar que no texto há palavras repetidas. Essas palavras são de grande importância para a composição do texto. Vocês devem se lembrar que no texto, quando eu espelhei logo no início da aula, Eu mostrei para vocês que tinham palavras que se repetiam várias vezes. Diversary, diversidade. Different, diferente. Difference, diferenças. Porque são as palavras-chave do texto. Ok? Vamos lá. Mais dicas para vocês. Próximo passo é você selecionar as palavras no texto que são parecidas com outras de nossa língua. Foi o que nós acabamos de estudar. As chamadas palavras transparentes ou cognatas. Que ao nos depararmos com essas palavras, imediatamente a gente consegue associar palavras de nossa língua. Feito isto, você então vai ler o texto buscando compreender. Caso você ache necessário, caso você não esteja compreendendo ainda totalmente o texto, Você pode então utilizar um dicionário, que pode ser online, caso você tenha acesso à internet, Ou físico, que você pode ter disponível em sua casa ou na escola, Para pesquisar o significado das palavras ainda desconhecidas por você. E aí segue mais uma dica. No final do seu caderno de inglês, você pode elaborar o seu dicionário pessoal. Toda vez que você lê um texto em inglês, e você descobrir palavras que você não conhecia antes, Comece a registrá-las no final do seu caderno. Porque gradativamente, você irá ampliando o seu vocabulário. Ok? Gostaram da dica? Então vamos seguir juntos. Let's practice. Então vamos agora praticar. Vou passar para vocês agora um desafio, que está relacionado com a nossa aula de hoje. Ok? Just a moment, please. Homework. Atividade de casa. Lembram o texto que nós vimos logo no início da aula? Então este texto, ele está agora aqui disponível para nós lermos, aplicando as estratégias de leitura, que eu acabei de mostrar para vocês. E nós vamos tentar compreender este texto a partir de alguns questionamentos. Let's go! Primeiro, vocês vão circular no texto as palavras que você não conhece, procurando significar. Mas lembrem-se, antes de você utilizar o dicionário, primeiro, você precisa aplicar as estratégias de leitura que eu te ensinei. Ler o título, ler as imagens, selecionar as palavras que você já conhece, depois selecionar as palavras cognatas, que são aquelas que se parecem com palavras de nossa língua. Só no final, caso você sinta necessidade, você recorre ao dicionário online ou físico. Ok? Depois, você vai colocar em seu caderno a sua compreensão sobre diversidade cultural. Inclusive, trazendo informações do texto e ou experiências que você já vivenciou. Lembre-se que na nossa primeira aula, nós falamos também sobre diversidade. Então, você pode somar os conhecimentos da aula passada, de nossa aula de hoje, com aqueles que você já traz de sua realidade e escrever um belo texto no seu caderno. Ok? Agora, trago aqui para vocês uma experiência com o dicionário, para a gente se apropriar um pouco mais dessa ferramenta fundamental para nós estudarmos. Tanto a nossa língua, quanto a língua inglesa e qualquer outro idioma. Então, o uso do dicionário é uma boa opção para te auxiliar nessa busca. Ok, students? Let's go! E o dicionário, né? O que é esse instrumento fundamental para a aprendizagem de uma língua estrangeira? É uma compilação de palavras, termos ou vocábulos de uma língua quase sempre dispostos por ordem alfabética, com respectivo significado ou tradução em outra língua. Então, o dicionário é como se fosse um objeto que tem um conjunto de palavras e essas palavras, elas pertencem a um idioma. Então, qual é o dicionário que nós vamos utilizar para compreender os textos em inglês? Nós vamos utilizar o dicionário bilíngue. É assim que ele é chamado. Por que bilíngue? Porque ele está organizado em inglês e português. Então, alguns dicionários, quando vocês abrirem, ele trará logo de imediato as palavras no inglês com significado. E outros trarão as palavras do português e como aquela palavra do português pode ser dita em inglês. Depende muito do dicionário da editora, certo? Essa questão da organização. Mas o bilíngue, ele sempre é estruturado dessa maneira. Inglês, português, português e inglês. Ok, students? Observe bem que até a metade do dicionário temos inglês e português e na outra metade, português e inglês. Entendido? Vamos lá. O dicionário, como eu já disse antes, ele apresenta uma ordem das letras do nosso alfabeto. A gente chama de ordem alfabética. Então, se você vai procurar uma palavra no dicionário, a primeira coisa que você deve fazer é procurar a primeira letra. Observe nesse exemplo. Skill. O que significa a palavra skill? Então, vamos fazer essa busca no dicionário. Skill começa com a letra S. Então, você abre o dicionário e procura na ordem alfabética a letra S. Você vai encontrar várias palavras com a letra S. Então, lembre-se de que a segunda letra também estará organizada de acordo com a ordem do alfabeto. Então, procura primeiro o S, depois o C, depois o H, o O, o O e por fim o L. É assim que você irá encontrar a palavra no dicionário. Vejam aqui. Olha o exemplo. Skill. Aqui nós temos a reprodução do som. Como a gente deve falar a palavra. Skill. Logo depois o significado. Escola. Pode ser instituto. Universidade. Aí a gente começa a se perguntar. É, mas eu só conheço school como escola. Mas isso acontece, gente. As palavras, às vezes, elas têm... Elas são plurissignificativas, né? Elas trazem vários significados. Na nossa língua também é assim. Aí você deve se perguntar, sim, pró. E como é que eu vou saber se a escola, o instituto, a universidade depende do contexto? Então é o contexto no qual a palavra está inserida que vai te auxiliar e te ajudar a definir qual é o significado apropriado da palavra. Ok? Vamos olhar um pouquinho mais de perto. Observem aqui que além da própria palavra skill, o dicionário te oferece outras possibilidades. Outras palavras que são compostas com a palavra skill. Skill é escola. School bag, mochila escolar. Go to school, ir para escola. High school, escola secundária. E assim por diante. Então vejam como é legal, né? Essa questão do estudo com o dicionário. Porque você não se limita só ao significado da palavra que você está buscando. Você pode também ampliar os seus conhecimentos. E ampliar o seu repertório vocabular. Ok? Let's go! E para quem tem acesso à internet, existe a opção, né? Virtual. Lembra que a gente fez a prática do lesson no início da aula? Eu coloquei o texto. Celebrate diversity. Para nós, ó, ouvirmos e traduzirmos. Então, se você tiver acesso à internet, você também tem essa possibilidade. O Google Tradutor. Observem aqui, lembrando um pouquinho, né? O que nós fizemos no início da aula. Esta é a ferramenta. Então vejam que aqui ele tem detectar o idioma, o inglês, o português, o finlandês e outros idiomas mais. Eu coloquei a palavra escola, então observe, eu quero traduzir a palavra do português para o inglês. Mas eu posso fazer o inverso, como eu fiz no início da aula. Eu coloquei o texto em inglês e pedi para que ele traduzisse em português. Além disso, existe este recurso para nós ouvirmos o texto e praticarmos a nossa habilidade de compreender outras pessoas falarem o idioma. Ok? E então, vocês curtiram as dicas de nossa aula de hoje? Depois eu quero saber como foi a sua experiência com o uso do dicionário. E então, eu convido-os a participar dessa possibilidade que a Seduca está oferecendo, da gente estar interagindo o tempo todo, a respeito do resultado de nossa aprendizagem. Peço-lhes que enviem uma foto, se for possível, ou um vídeo para um e-mail. Pode ser também um comentário, tá? Caso você não tenha condições de tirar foto, ou gravar o vídeo, você pode fazer um comentário sobre como foi a sua experiência com o uso do dicionário. Anotem aí o e-mail, ou se você puder, faça uma foto, faça um print, e mande para nós o resultado da sua experiência. Eu estou aguardando, está certo? Chegamos então ao final de nossa aula, e já estou esperando ansiosamente o nosso próximo encontro. Ok? See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, students. Tchau, estudantes. Tchau, estudantes. Tchau, estudantes. Tchau, estudantes. Tchau, estudantes.